Isso ou Aquilo Games? Olá, eu sou a Dayana e você está no Isso ou Aquilo Games? Já deixa o seu like, se inscreve e ative o sininho. No jogo de hoje, tome cuidado com a surpresa errada. Ah, as imagens são ilustrativas. Vamos começar logo esse jogo. Escolha uma surpresa. Qual você vai escolher? Número 1, 2 ou 3? Olha essa casa do número 1. Está de cabeça para baixo. Que maluca! Escolha o seu presente e tome cuidado com a surpresa errada. Você escolheu uma festa legal ou ficou com apenas um bolinho? Essa surpresa é uma daquelas artísticas, então escolha a sua. Eu fiquei com a boca número 2. E você? Tome bastante cuidado na hora de escolher. Qual você vai escolher dessa vez? Nessa eu não tive sorte. Cai nessa moto toda velha. Me conta aqui nos comentários se vocês estão fazendo boas escolhas. Você teve sorte nessa ou ficou com a lança suja? Esse presente é algo bem caro e de luxo. Qual você escolhe agora? Eu fiquei com a caixa 3, mas o número 1 é um fuz caçado. Escolha uma surpresa e também não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. E aí Vocês já viram um overbord iguais a esse? Eu adorei! Fiquei com o número 1 e você! Imagine que vamos a um evento de luxo e essa será a sua roupa! Não vai me dizer que você vai vestido de creme dental! Caixa de sapatos, mas cuidado que um deles pode morder! Eu disse para tomar cuidado! Não me diga que você escolheu esse número 3! Vamos escolher qual você vai querer agora! Número 1, 2 ou 3? Ah, que fofa! Escolhi a caixa 1! Vocês foram a manicure e esses são o resultado das unhas! Querem ver? Você gostou de como ficam as suas unhas? Qual presente você vai escolher dessa vez? I like you in my bed, but you keep me on red Oh, everything is like a test I better not text or I'll come off desperate Uau! Olha esse iPhone roxo! Que lindo! Eu amei! Mas se você escolheu o número 1, ficou com o celular de papel! Vamos escolher essa surpresa para você não perder mais as horas! Que relógios lindos! Pena que eu fiquei com a surpresa errada número 3! É só um desenho de relógio! Se vocês gostam dos nossos vídeos, não esqueça de curtir esse e se inscrever aqui no canal! Tinha me contado que essa surpresa eram itens fofos, mas esse número 2 não tá tão fofo assim! Esse presente tem duas rodas! Você consegue adivinhar o que é? São bicicletas! Você teve sorte nessa rodada? Sinto o cheirinho de doces! Qual caixa você escolhe dessa vez? Que bolos mais lindos! Eu escolhi esse número 3, do Roblox! Agora se você escolheu o número 1, você perdeu! Esse presente surpresa se usa no pescoço! Vamos ver o que é? São colares! Mas eu não teria coragem de usar esse da caixa 3! Você já escolheu uma caixa surpresa? Então escolha logo! Tem muita surpresa engraçada ainda! Que chapéus legais! Agora esse número 2 parece mesmo que é o cérebro! Nesse presente contém muita tecnologia! Eu adoraria um quarto desse! E você? Qual você escolheu? Rodada da Fortuna! Essa surpresa vai dizer como vai ser os seus próximos anos! Então escolha com cuidado! Ah, poxa! Eu escolhi a surpresa número 1! Não vai ser muito bom pra mim! E pra você? Escolha o seu presente! Emojis! Um, dois ou três! Que óculos mais lindo! Eu tive sorte! Fiquei com o número 1! Nem escolhe você primeiro! Qual número vai querer dessa vez? Ah, eu caí nesse quarto bagunçado! Agora vou ter que arrumar! Imagine que você ganhou uma viagem e esse presente vai revelar pra onde é! Agora me conta, você viajou para a praia ou ficou na lama? Não esqueça de deixar o seu nome nos comentários pra eu saber que você chegou até aqui! Escolha uma das caixas! Uau, olha esses aviões de luxo! Qual foi a sua escolha? Então foi isso, pessoal! Eu espero que tenham gostado desse vídeo! Se gostou, já curte! Se for novo por aqui, se inscreve! E ative o sininho das notificações! Aqui vocês podem clicar e acessar o próximo vídeo! Obrigado por nos assistir! Até o próximo vídeo! Fui!